Oi gente! Mais um vídeo de maquiagem aqui no canal E hoje eu decidi trazer um vídeo fazendo uma maquiagem Usando só produtos que eu nunca havia usado antes Então tem muitas novidades aqui Vou usar uma base que é novidade aí Que eu já vi várias meninas usando Que eu tô muito ansiosa pra testar Enfim, tudo que eu vou usar aqui é praticamente Só coisas que eu ainda não testei E vou testar junto com vocês Então espero que vocês gostem desse vídeo Vou tentar fazer uma maquiagem mais diferente Mas que seja fácil também Então espero que vocês gostem e se inspirem Vamos lá! Eu vou começar aplicando uma água micelar no meu rosto Vou usar essa daqui da Ruby Rose Que também é uma novidade, ó Como vocês podem ver, ainda não usei Mas assim, água micelar eu não vejo muita diferença de uma pra outra Na verdade, eu não sou a melhor pessoa do mundo Pra, tipo, fazer resenha Mostrar as primeiras impressões das coisas Porque eu não consigo reparar muito bem, assim, de primeira Ok, agora eu vou corrigir minha sobrancelha Vou usar essa paletinha aqui da Eudora Ai, essa paleta é tão linda Ó, ela tem várias cores E eu vou pegar essa sombra aqui Que é um marrom mais escuro Que eu acho que vai dar certo pra corrigir a sobrancelha Se não der certo, a gente vê o que a gente faz Mas eu acho que vai dar certo Agora eu vou vir com esse corretivo aqui da Revlon Ele não é tão iluminador Ele é mais, assim, no tom da minha pele Então ele vai ser legal pra recortar aqui minha sobrancelha Beleza, sobrancelhas feitas Eu vou começar pelo olho e depois eu faço a pele Vou pegar o mesmo corretivo e usar ele como uma base aqui na minha pálpebra Tá, eu queria usar esse delineador, gente Porque ele é muito lindo Mas aí eu não sei o que eu faço pra ficar legal com um delineador azul Mas enfim Vou pegar, gente, essa paletinha aqui da Goss Contorno Strobel Kit Não sei como fala Eu recebi alguns produtos dessa marca Mas eu nunca tinha usado antes Então tô curiosa pra testar Vou começar com esse marronzinho Que é bem clarinho Acho que ele vai ficar legal pra contorno Mas eu vou usar ele como uma base Pro esfumado no meu olho Tá, ficou assim bem natural Parecendo que é a profundidade natural do meu olho Vou pegar esse quarteto aqui da Natura Que tem essa sombra rosa bem forte Mas eu vou pegar um pouquinho dela Só porque eu quero um tom mais rosado mesmo aqui nesse esfumado Bem pouquinho e com a mão bem leve Calma, gente Eu sei que eu sempre faço sombra rosa Maquiagem rosa aqui no canal Mas essa vai ser diferente Agora eu vou vir com essa paletinha aqui da Revlon E vou pegar essa sombra aqui Que é um marronzinho Mas ele tem um fundinho mais brilhante E mais puxado também pra um... Não é bem um roxo Lembra um pouquinho assim uns reflexos meio roxo Vamos ver a hora que aplicar aqui na pálpebra Gostei Olhando assim Parece que eu levei uns murrinhos assim Sabe? Porque tá um tom meio roxo, né? E às vezes fica meio pesado Só que com o delineador azul Acho que vai ficar legal Agora sim, então Eu vou vir com o delineador Esse é da Too Faced Eu comprei na viagem pra Orlando E ainda não tinha usado Mas eu achei ele muito, muito lindo E acho que pode dar certo Eu não vou fazer um delineado de gatinho Mas eu só vou aplicar ele aqui Rente aos meus cílios Gente, amei esse delineador Achei a cor dele muito linda Ele brilha bastante Mas ao mesmo tempo É um brilho bem bonito E dizem que ele é ótimo pra remover Que ele vira tipo uma colinha E sai assim Com muita facilidade, sabe? Não é um glitter que vai esparramar no seu rosto E vai fazer bagunça Agora eu vou voltar aqui com a água micelar E vou limpar aqui embaixo Já vou aplicar a máscara de cílios E eu vou usar essa daqui Também dessa marca Goste E segundo o que diz Ela é nesse formato espiral Eu tô vendo várias máscaras com esse formato E diz que dá volume e tal E ela contém óleo Deixa eu ver É óleo de argã? É óleo de argã? A VEC? Oil de argã? Eu acho que é óleo de argã, gente Então ajuda aí também Deixar os seus cílios mais bonitos Eu vou deixar o link de todos os produtos Que eu tô usando aqui na descrição Caso vocês queiram saber mais Nossa, fica bem separadinho os cílios Eu ainda não entendi qual que é a lógica da aplicação espiral Será que enquanto a gente faz assim Os cílios... Você consegue entender essa lógica? Como que é? Não, eu não sei o que eu consigo Ah, se consegue entender É a lógica de não entender Pois é, tipo Eu tô aqui aplicando E realmente Ele faz esse movimento espiral Mas eu não sei qual que é o sentido Assim, sabe? Mas se alguém de vocês aí souber Me conta aqui nos comentários Gente, até que eu tô gostando do resultado Porque eu raramente gosto da máscara Quando ela tá nova Tipo, essa daqui é a primeira vez que eu tô usando, né? E às vezes eu sinto que o efeito Não fica tão legal na primeira vez que a gente usa Mas eu tô gostando bastante Achei que alongou bastante os cílios E ficou com um efeito bonito Porque não ficou empelotado Às vezes eu não gosto de máscaras que dão volume Porque os cílios ficam muito empelotados Mas com essa máscara eu tô achando que tá ficando bem separadinho Tô gostando Gostei Já vou começar a pele E eu vou usar esse hidratante da Colos Hidratante radiante com ouro 24 quilates Eu achei isso muito chique No treinamento da Sunline teve uma aula de maquiagem lá e tal E a maquiadora falou que a nova tendência da maquiagem agora É cada vez mais usar produtos pra você realmente tratar a sua pele E usar cada vez menos produtos de maquiagem Pra você disfarçar, digamos assim, as imperfeições da sua pele Ou seja, cada vez mais em skincare, né? Cada vez mais hidratante Águas termais, coisas assim Então eu saí de lá toda empolgada Toda querendo hidratar a minha pele E eu percebi que realmente quando eu passo um hidratante Alguma coisa assim Antes de começar a aplicar os produtos realmente de maquiagem Tipo, primer, base e tal Eu sinto que dá uma diferença Então, né, vamos começar a investir nisso Vou aplicar esse hidratante aqui Vou espalhar com os dedos Hum, que cheiro bom É um cheiro de casa limpa, parece Não, é um cheiro diferente Cheiro engraçado Cheiro engraçado Você não gostou Gostou? Nossa, só que eu acho que eu passei Ai, gente, eu nunca sei passar esse negócio Eu passo muito Olha, minha testa tá brilhando até A sensação, a hora que eu passo É um negócio mais oleoso É o que eu sinto, assim Não tá melequento Mas eu sinto mais oleoso mesmo Deixa eu ver o que que tem aqui Ó, a base desse luxuoso Elistir É o óleo de rosa mosqueta Rico em ácido linoleico Vitaminas A, C e E, ômega 3 e ômega 6 Possui ação calmante, antioxidante, cicatrizante, emoliente e tônica Reduz a aparência de linhas finas Talvez pra minha pele que é um pouco mais oleosa Não seja o produto ideal, né? Mas eu acho que de vez em quando é bom também passar Ele deixa a pele bem macia Gostei Agora sim eu vou vir com o primer, gente Eu vou usar esse primer da Dylos Que ele é aerosol Também é uma novidade Um produto novo aí Primer aerosol Fixador de maquiagem Disfarce de poros e linhas finas Pele aveludada Pelo que eu entendi Você pode aplicar ele tanto antes quanto depois Eu vou aplicar aqui antes Efeito mate Tecnologia HD Eu fico tenso pra aplicar esse negócio Ai! Ai, o cheiro é muito bom Nossa, muito gostoso Quero usar sempre Vamos ver se ele é realmente bom, né? Se ajuda a fixar Tem cheiro de rosa Sei lá Nossa, eu gostei desse cheiro Agora, gente Eu vou usar essa base Que eu tô muito ansiosa pra testar Que é uma base nova da Dylos Base ultra cobertura Efeito porcelana Poros invisíveis E a prova d'água Eu não vou fazer, né? Uma resenha Eu só vou mostrar a minha primeira impressão Aqui junto com vocês Mas pelo que eu vi em alguns vídeos Ela realmente cumpre com o que promete Eu vi muitas meninas gostando e tal Aprovando Eu vou aplicar a cor bege claro 04 Já gostei porque ela é um tom mais amareladinho Vocês conseguem perceber? E o meu rosto ele é mais amarelado mesmo A minha pele é mais amarelada Gente, a cobertura dela é bem power Gente, ó Eu apliquei só desse lado O que mais dá pra reparar É na olheira E eu não apliquei muita base assim Como vocês podem ver Eu apliquei mais aqui E fui dando uma espalhada Só que eu acho que se você aplicar mais produto ainda Vai dar aquele efeito bem reboco Assim, vai tampar tudo Tampar todas as manchinhas Tudo do seu rosto Mas aqui, ó Ainda dá pra ver um pouquinho das minhas sardinhas Depois eu vou vir com o corretivo, né? Mas só pra vocês terem uma ideia E eu achei também que as olheiras tampou bastante Gostei A cobertura dela é bem bonita Pronto, apliquei a base aqui em todo o meu rosto Como eu disse pra vocês Eu não apliquei tanto produto assim Mas eu quis dar uma espalhada Pra ficar algo mais uniforme E eu gostei bastante Tanto da cor pro meu rosto Achei que adaptou super bem Quanto da cobertura mesmo Da textura dela Achei que ela espalha Com muita facilidade Enfim, gostei Vamos ver como que é a duração dela aí Ao longo do dia Ah, e uma coisa sobre essa base Ela tem ácido hialurônico Eu já comentei sobre esse ácido com vocês Ele geralmente tem hidratantes Coisas assim Porque ele ajuda a rejuvenescer a pele É um ácido que a nossa pele já tem Só que ele vai produzindo em menor quantidade com o tempo Então é bom a gente sempre escolher produtos Que tem ácido hialurônico Já ajuda, né, gente? Além de você estar aqui com a base Você também tá... Opa! Também tá com o ácido Corretivo Vou usar este da Maybelline Fit Me Gente, esse corretivo eu já usei ele Tá? Ele é novo assim A embalagem mesmo Que é um produto novo Mas eu já usei um inteirinho desse Não lembro se era exatamente essa mesma cor Se é a cor número 10 Claro Mas eu lembro que eu gostei bastante Quando eu usei Então vou usar aqui Novamente Junto com vocês Já vou aproveitando aqui Pra dar uma esfumada Nesse cantinho do olho Que eu não quero que fique algo Muito marcado, sabe? Gente, eu gostei muito Dessa mistura Dessa base com esse corretivo Achei que tá ficando Com uma cor bonita A pele, sabe? E ao mesmo tempo Que tá cobrindo Bem Não tá aquele rebocão Assim demais, sabe? Não sei explicar Eu tô gostando Agora eu vou vir com um pozinho HD translúcido Esse é da Clean Color Não vou nem mostrar muito Porque esse eu já usei, tá? É porque um outro Que eu trouxe aqui Pra usar não deu certo Mas aí a gente vai aplicar esse aqui Essa base Ela tem um efeito mate, sabe? Então o pó é só pra ajudar A fixar mesmo Que eu sinto que Se eu não passo pó Parece que a maquiagem Não dura tanto na minha pele Mas se a sua pele Não for oleosa Acho que nem precisa passar pó Porque o efeito da base É bem sequinho Bem mate mesmo Agora eu vou vir com essa sombra marrom E vou aplicar aqui abaixo Da linha d'água Do meio pra fora Não vou até muito No cantinho interno não Máscara de cílios Aqui embaixo também Agora eu vou fazer o contorno do rosto E agora sim eu vou usar Essa primeira sombra Que eu usei no côncavo E vou fazendo o contorno do rosto Vou usar esse blush aqui Ele já tem uns brilhinhos Amei esse blush Eu acho que o fato dele ter esses brilhinhos Deixa ele mais suave assim na pele Não sei No vídeo acho que nem dá pra ver Porque ele é bem suave Mas ajuda a dar uma Efeito mais bronzeada Pra iluminar meu rosto Acho que eu vou fazer umas misturas aqui Eu vou pegar aquela paleta da Eudora Que a gente usou E eu vou pegar essa sombra aqui Que ela é bem brilhosinha E ela é um tom assim Meio marronzinho Meio puxado pro laranja Não sei E eu vou aplicar ela aqui Mais no rumo do contorno Um pouquinho acima do contorno E agora eu vou vir com esse iluminador da Natura Que ele tem uma mistura de dois tons É um tom mais clarinho Com um tom mais escuro Só que eu vou realmente misturar os dois E vou aplicar um pouco mais em cima Vou aplicar aqui também Aqui no queixo Vou aplicar no cantinho interno Aqui do olho também E abaixo da sobrancelha Agora é a hora do batom Eu também tava super ansiosa Pra testar esses novos batons da Eudora Que chamam Lip Tint Eu vi até algumas blogueiras postando Que diz que você passa o batom E depois você passa essa partezinha aqui Que é como se fosse um gloss Que vai ajudar a fixar o batom Daí você pode tomar alguma coisa Passar assim a mão Que não vai sair Vamos ver Eu vou usar essa cor aqui Que é o Rose Expert Eu vou testar Vamos ver se vai ficar legal Talvez vai ficar muito rosa Não sei Vamos ver Gente Ele tem uma sensação estranha Tipo Dá um ardidinho assim Mas parece que a gente sente ele grudando na boca Nossa, é diferente É esse aqui que eu queria Gente, é uma sensação muito engraçada Olha, ele não sai É, sinto que ele gruda bem na boca Vou passar o Malva Beauty Agora Eu acho que esse vai ficar legal Gente do céu É uma sensação muito engraçada Nunca tinha passado um batom assim É muito gelado E aí fica Nossa Eu acho que esse negócio deve grudar De um jeito Porque é uma sensação muito diferente A hora que tá passando Tô passando com muita calma Porque eu sinto que se borrar Já era Vai ser muito difícil de corrigir Se grudar no dente já era O dente vai ficar da cor do batom Vou passar agora a outra parte Que é tipo um grosso Mas ele é tipo bem líquido assim, né? Como se fosse um acabamento mesmo Um negócio pra dar um acabamento Hum, ele pode ficar com esse gosto Porque eu gostei Vou aplicar mais uma mão aqui da máscara Pra deixar os cílios maiorzinhos ainda Depois de várias emoções Passando um batom Eu vou finalizar a maquiagem Com o primer aerosol da Dylos Ai, muito cheiroso Nossa, gente, sério Eu amei isso aqui Gente, foi esse o resultado final da maquiagem Como eu disse Eu gostei de praticamente tudo que eu apliquei Tô curiosa agora Pra ver sobre esse batom Se ele vai durar, né? Como que funciona Mas depois eu posso contar isso pra vocês Enfim, gostei da maquiagem Eu achei que Esse esfumado mais puxado Pra um tom meio avermelhado Meio roxinho Com o delineador azul Achei que combinou bastante Espero que vocês tenham gostado E se inspirado Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau